Saudações, estamos começando mais uma edição do Hoje no Tecmundo para falar de uma provável foto do Moto G5 Plus e tem também uma parada tipo CSI da Google para melhorar aquelas fotos que saem todas quadriculadas, que não dá para ver nada, então fica ligado que é hora de ficar atualizado. Temos uma suposta foto do Moto G5 Plus com algumas características do aparelho, dá só uma olhada. Essa foto aí foi divulgada por um usuário brasileiro na Google Plus. Ela mostra o que pode ser a parte da frente do Moto G5 Plus e ela tem a película de proteção do display, e nessa película tem algumas especificações, olha lá. Tela Full HD de 5,2 polegadas, câmera de 12 megapixels, bateria de 3.000 mAh com turbo power, processador octa-core de 2 GHz, leitor de impressões digitais e sensor NFC. O Moto G5 e o G5 Plus devem ser apresentados no dia 26 de fevereiro durante o Congresso Mundial Mobile, o MWC, que vai ter cobertura do Tecmundo. Vale a pena você ficar ligado no canal e no site também. Um novo sensor da Sony pode gravar em Full HD com 1.000 quadros por segundo. A empresa mostrou um novo sensor CMOS que tem três camadas e grandes inovações para gravar vídeos. Ele pode filmar em câmera lenta com a taxa de 1.000 quadros por segundo em resolução Full HD, e isso com a mínima distorção segundo a Sony. Para fotos estáticas, a empresa promete capturas de imagens com até 19,3 megapixels em apenas 0,008 segundos. É bem possível que nos próximos anos a gente veja vários aparelhos top de linha com esses sensores. Sai um estudo das vendas de smartphones no último trimestre de 2016. Vamos ver os destaques. Esse estudo é da Cantar World Panel Comtech. Ele aponta que o iOS manteve seu crescimento anual em todas as regiões avaliadas, com exceção da área urbana da China. Também revelou que o Android cresceu na maioria dos mercados, menos Estados Unidos, Grã-Bretanha e Austrália. A Apple foi líder nos Estados Unidos e no Reino Unido. A Samsung ficou em primeiro na Alemanha, Espanha, França, Grã-Bretanha e Itália, seguida pela Huawei, que foi a líder na China. Nos Estados Unidos, especificamente, o iOS ficou com um total de 44,4% das vendas de smartphones no período. E nesse mesmo período do ano anterior, esse número era de 39,1%. O Android ficou com 54,4% do mercado dos Estados Unidos. Isso é 4,7% menos do que em 2015. É interessante o fato de a Samsung ter mantido uma fatia de mercado só 0,9% menor do que no ano anterior, mesmo depois das explosões do Galaxy Note 7. No Brasil, o Android continua dominando com folga total o mercado, com 92,4% dos aparelhos comercializados por aqui. O iOS ficou com 4,9% e o Windows Phone com 2%. Ainda no assunto vendas, as vendas do Apple Watch foram muito boas também no final de 2016. O último trimestre de 2016 foi o melhor para o Apple Watch, e ele representou 80% do total das vendas de smartwatches no período. Foram mais de 9 milhões de relógios enviados às lojas, e mais de 6 milhões deles são da Apple. O Apple Watch gerou mais de 2,6 bilhões de dólares em receita. Algo que contribuiu para esse sucesso foi o realinhamento dos preços do Watch, pelo menos lá fora, né? A Google criou um processo no melhor estilo CSI para melhorar a resolução de fotos. Em séries e filmes, né, a gente vê, é comum pegar uma foto ou vídeo, dar aquele zoom absurdo e a imagem aparecer lá toda nítida. Mas a Google parece que está querendo fazer exatamente isso com o Google Brain. A tecnologia consegue transformar imagens de 8 pixels por 8 pixels em uma foto de 32 por 32 pixels. Olha só como funciona. A inteligência artificial pega uma imagem em baixa resolução e compara com um banco de dados que tem fotos de altíssima resolução, só que foram comprimidas para ficarem menores. É assim que a inteligência tem uma ideia de como arquivos grandes podem ficar quando são reduzidos. Depois, a tecnologia tenta aplicar pixels adicionais à foto de baixa resolução baseada nos resultados do primeiro teste. Isso é feito na base do aprendizado mesmo. Pixels vermelhos abaixo dos olhos provavelmente são lábios, enquanto uma forma retangular de pixels na cor preta na foto de um quarto possivelmente forma uma tela de televisão. É assim que ela vai aprendendo. É como se a inteligência fosse um artista completando um trabalho inacabado. Essa tecnologia precisa se aprimorar ainda, mas é promissor, hein? A maior parte do tráfego de dados na web vem de robôs digitais, os bots. Isso já vem acontecendo desde 2012. O problema é que isso vem ocorrendo por causa do aumento dos cybercrimes. Uma empresa de pesquisa e consultoria de mídia divulgou um estudo com números baseados em mais de 16,7 bilhões de visitas em cerca de 100 mil domínios aleatórios. A conclusão foi que no ano passado, 51,8% do fluxo estiveram atrelados à inteligência artificial, enquanto 48,2% foram manuseados por gente de carne e osso, gente como a gente. O estudo indicou também que aumentou o número dos bots considerados bons em comparação com 2015. Esses bots, gente boa, são aqueles que ajudam a nossa vida. Por exemplo, os spiders da Google que expandem a teia de resultados de algo que a gente procurou e também os alimentadores do Facebook que atualizam os feeds de notícias em ambiente móvel. Os bots maus são aqueles que tentam capturar dados ou se passar por pessoas e instituições. E é isso aí, essa foi mais uma edição do Hoje no Tecmundo, mas antes tem um aviso. Aquele cupom da nossa parceria com o Carrefour que a gente divulgou ontem ainda está valendo hoje, então corre lá, tem um link na descrição, acesse esse link e você pode comprar quase todos os televisores dessa página que você acessar com desconto. Vai lá e aproveita que termina hoje, dia 8 de fevereiro. É isso aí, os links de tudo que a gente mostrou aqui nesse vídeo estão na descrição do vídeo. A gente volta amanhã, até lá.